Relatos do Mundo é um drama de faroeste estrelado por nada mais, nada menos do que Tom Hanks. Sim, gente! Por esse ator maravilhoso que está aí estreando na Netflix. Eu confesso que foi imperdível essa participação dele, só de ver que tinha ele no filme e ver aquela fotografia incrível. Eu já fiquei super interessada, conferi e hoje venho dar aqui a minha opinião pra vocês e falar se vale a pena ou não conhecer essa história e também explicar pra vocês o que se passa nesse longa. Então vamos entender melhor na minha crítica sem spoilers. Olá, cerejinhos, cerejinhas! Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, muitíssimo prazer. Eu sou a Larissa e sejam todos aqui muito bem-vindos ao canal Vila. No vídeo de hoje eu vim fazer a minha resenha sem spoilers do filme Relatos do Mundo que chegou nessa semana aí na Netflix. Pra quem gosta de filmes de faroeste, gente, este daqui tem simplesmente cenários, fotografias, figurinos perfeitos. Você se sente completamente imerso ali em todas as cenas. É maravilhoso! É muito bem feito, né? Mas, né, tem algumas ressalvas e, enfim, vou falar um pouco mais sobre a história detalhadamente. Mas antes disso, quero te convidar para se inscrever aqui no canal porque toda semana tem vídeos novos de filmes e séries. Então já se inscreve aqui e também já deixe seu like. Essa história vai se passar no Texas em 1870. E o nosso protagonista, né, vai ser o Capitão Jefferson. Ele é um veterano de guerra e ele vai de cidade em cidade ler as notícias. Então, ele ganha dinheiro transmitindo as notícias dos jornais para a população. É meio como se fosse, tipo, uma palestra, sabe? Ele faz uma reunião onde ele reúne as pessoas, as pessoas sentam em um galpão. Ele vai lá na frente, tipo, num palco. E ele começa a ler os jornais. As pessoas vão tendo acesso à informação para saber o que está acontecendo ali na região, no país e no mundo. Bom, ele faz o seu trabalho em uma cidade e já viaja para a próxima. Numa dessas viagens, enquanto ele está ali no meio da estrada, ele encontra uma carroça que foi possivelmente atacada. E quando ele vai entender melhor ali o que houve, né, para prestar ajuda, enfim, saber o que estava se passando, ele acaba encontrando uma garotinha, né, uma menina que está ali perdida. Essa menina parece um tanto quanto selvagem, né, ela é estranha. E ele percebe que ela não fala seu idioma. Pois é, eles não têm a mesma língua. E aí, com os itens que ele vai encontrando pela carroça, ele vai entendendo um pouco melhor da vida daquela garotinha, por que ela estava ali, quem estava ali com ela, né, e sobre a família dela. Ele percebe que trata-se de uma órfã. Então, ela já perdeu a família dela, ela já sofreu, já passou por bastante coisas difíceis. Então, ele pega essa garotinha, leva para as autoridades, né, esperando que eles assumissem a responsabilidade de entregá-la a familiares mais próximos, que no caso seriam tios. Porém, as autoridades meio que cagam aí para a história, meio que não ligam para o que está acontecendo, para aquela garotinha órfã. Eles falam ali que tem que aguardar por um agente indígena, e que esse agente, ele está fora, ele vai demorar semanas para aparecer, para voltar. Então, meio assim, que problema seu, você que se via, e não dar nenhum apoio para ele, muito menos para a própria criança. Mas, ele não quer simplesmente abandonar, ele está realmente disposto a ajudá-la, e não é spoiler nenhum, né, já que o filme vai se passar nessa viagem, nessa devolução da garota à família. Por quê? Ele quer que ela encontre um lar, já que ela já sofreu tanto na vida, ele não quer mais que ela fique sofrendo com burocracia, de ficar para lá e para cá. Ele quer que ela esteja de volta para casa, e nos braços de pessoas que a amem. Então, ele resolve deixar tudo de lado, e já que ele trabalha viajando pela estrada mesmo, ele ir viajando dias e dias, porque é uma viagem realmente muito longa, o lugar onde esses tios dela, né, moram, é tipo assim, a muitos quilômetros de distância, mas, ele está disposto a enfrentar estradas muito perigosas, e esses dias todos, né, que serão bastante desgastantes ali, com essa garotinha, a qual ele não consegue minimamente se comunicar. Essa garotinha, ela é interpretada por uma atriz que foi maravilhosa, ela teve uma atuação, assim, impecável, a gente olha e fala, meu, que atriz, sabe? Muito boa. E ela tem uma cultura ali, ela tem hábitos, ela tem uma visão de mundo totalmente diferente da dele, e no filme, ele vai acompanhar totalmente esse caminho, eles dois na estrada, né, e o que eles vão fazendo ali nas cidades conforme eles vão precisando parar, inclusive, para que ele trabalhe, tenha dinheiro e continue essa viagem. E o filme, basicamente, é isso. É um filme meio simples, assim, no sentido de que a gente só acompanha aquilo, sabe? Não tem outros personagens que sejam tão importantes, que sejam destaque, que a gente consiga ver outras cenas. Não, é todo o tempo a gente ali acompanhando os dois. Então, o filme, ele é um pouco parado, sabe? Ele é um filme devagar, porque as coisas vão acontecendo nos detalhes, então, é bem para você parar, realmente, e ficar acompanhando os detalhes dessa relação. Eu acho que a gente não deve ir assistir com grandes expectativas, eu realmente não tinha mesmo, só fiquei interessada por conta do ator em si, né, do principal. Mas, para quem gosta do gênero de drama, eu acho que vai gostar e vai gostar muito, muito, porém, para quem não gosta de filme que seja lento e que não gosta de filme de drama, eu acho que esse filme não vai agradar nem um pouco. É bem capaz de alguns acharem chato. Mas é um filme bastante comovente, é muito bonito de se ver. Vale bastante a pena anotar atenção ali nos pequenos detalhes, como, por exemplo, a própria Netflix destaca como um filme realista, e ele é, realmente, bastante realista. Por exemplo, nas cenas à noite, a gente percebe que é realmente bastante escuro, a gente percebe que a iluminação é bastante simples, é bastante natural. Não é uma produção, assim, com... muito artificial, sabe? Eles tentaram fazer no simples e que realmente funcionou, ficou ali um bom filme. Eu não achei ótimo, excelente, perfeito, mas eu achei bom, muito bom mesmo. Minha única crítica é que eu acho que o filme poderia ter um ritmo mais empolgante pra prender mais a gente a história, porque eu, pelo menos, que sou bastante dispersa, às vezes, por ele ser muito lento, às vezes, eu me dispersava e aí eu voltava, mas eu acho que ele poderia funcionar melhor pra mais públicos, pra mais pessoas se interessarem e realmente não desistirem dele e realmente conferirem ele, já que ele é um filme um tanto quanto um pouco comprido, porque ele tem quase aí duas horas de duração. e também ele poderia acontecer mais rápido, né? Ter algumas cenas, talvez, um pouco mais de ação pra gente ficar mais animado, ter algumas coisas que fossem mais chamativas, sabe? Tem alguma coisinha ou outra no meio do caminho, mas que eu não achei tão assim, né? Mas, enfim, é um filme bonito que vale, sim, a pena conhecer essa história. Eu espero bastante que vocês gostem do filme e também deste vídeo. Então, por gentileza, já dá o seu like aí e também já se inscreva aqui no canal. Muito obrigada por assistir até aqui. Comenta aí o que achou do filme. Um super beijo e até uma próxima. Tchau! Tchau! Tchau!